Abre essa porta! Abre! 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 Abre a porta da prefeitura, a casa do pranjo! A da primeira dama! Abre! 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 A protetura é do prêmio, fica aqui atrás, a protetura é a casa do prêmio, fica aqui para entrar, o prêmio tem que entrar aí, fica aqui, o prêmio tem que abrir, abre! Abre! Abre, 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 abre! Abra! 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 Mota-se da fila! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL